18 presidentes em 71 anos. A galeria marca a trajetória da OAB na maior cidade do leste de Minas. A 43ª subsessão da Ordem dos Advogados de Governador Valadares tem presença marcante da Univale. Além de professores, os dois últimos mandatos foram ocupados por um egresso da universidade e o novo presidente, que assume a partir de janeiro de 2019, também é prata da casa. O advogado Giuliano Almada assume o cargo pelos próximos três anos. O presidente eleito é também conselheiro da entidade. Começou na OAB Jovem, passou pela Comissão de Esportes e agora espera deixar legado no novo cargo. A nossa gestão vai focar em quatro pilares principais, que seria a defesa das prerrogativas, a valorização da advocacia, a profissionalização do departamento de comunicação dentro da subsessão e a educação continuada. Num segundo momento, dando continuidade ao trabalho que já é feito, nós pretendemos criar um curso de capacitação para os jovens advogados e os advogados mais experientes de forma a prepará-los para que esses colegas consigam defender as suas prerrogativas inicialmente. Para a nova missão, Giuliano vem com ensinamentos do curso da Univale, base para a chegada até o cargo de presidente da OAB. Se não fosse a Univale, eu não seria o Giuliano Almada advogado, o Giuliano Almada presidente da subsessão hoje. Eu sou o que sou como profissional por causa da Univale, por causa da estrutura que eles me deram. Eu sou da quarta turma da Univale com muito orgulho. Nós iniciamos lá com muita dificuldade, mas os professores foram capazes o suficiente de nos preparar, de nos dar condições de alcançar os propósitos da profissão.